É urgente tudo que está para chegar e o tarô vai te alertar aqui e agora. Meu amigo e minha amiga, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa e vem junto com a gente passar esses próximos minutos porque não é à toa e nem por acaso que você está nesse momento. Então vem com a gente, nós teremos duas opções de leitura, a espiritualidade era perfeita e por isso te conduziu até esse momento. A primeira leitura está firmada na energia do quartzo azul. Aqui está, na energia do primeiro deck de tarô. E a segunda leitura está firmada na energia também com o tarô, junto com a ametista. Então vem com a gente, se concentra, faz a sua escolha. Para ambas as tiragens nós teremos o baú cigano e um mantra especial para você carregar aí no seu coração. Vem com a gente, faz a sua escolha. Quero ouvir as duas opções de leitura, fica à vontade. O importante é você intencionar, tá? Com a sua energia do bem, você fazer a sua escolha conforme o seu coração está lhe conduzindo e lhe intuindo. Enquanto você se decide, eu quero aproveitar e te convidar. Porque ao final da segunda leitura, nós teremos uma forte oração de libertação. E se assim você deseja participar desse momento de libertação junto conosco, você vai colocar o seu nome e as suas iniciais, se assim preferir por manter a descrição, aqui abaixo. Quer intencionar por algum ente querido? Também fique à vontade. A nossa oração é o momento de comunicação direta com o plano espiritual, onde vamos pedir para que Deus interceda, nos ajudando a superar as crises existenciais, a vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Vem junto conosco, ao final da segunda leitura, a gente tem essa oração. Mas agora é urgente tudo o que está para chegar e o tarot vai te alertar sobre tudo o que vai aí te surpreender. Nós vamos começar com quem se conectou ao quartzo azul. Vou deixar a ametista aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos dar início à nossa mesa. Quero aproveitar o ensejo e pedir para você deixar o seu like e a sua inscrição. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O nosso compromisso aqui é com vocês. Diariamente, a gente traz um conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito. Todo momento que você chegar aqui, haverá um conteúdo atualizado. Então, vem com a gente fazer parte dessa grande família, onde a gente busca, sim, uma expansão de consciência, enxergar as situações também por outra ótica, para que assim possamos fazer as nossas escolhas e seguir em uma estrada de vida, de caminhar mais próspera, abundante e que possamos resgatar o amor próprio e que possamos entender o nosso poder de realização e cocriação nesse grande universo que foi aí nos presenteado pelo Criador. Então, vem com a gente, deixa a sua inscrição, gratidão a cada um de vocês. Agora, é urgente tudo o que está para chegar e o tarô vai te alertar. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado, meu amigo e minha amiga, é urgente tudo o que está para chegar. E você vai saber agora. Me fala sobre pessoas que praticam caridade, que defendem causas humanitárias. E principalmente agora, que estamos aí entrando nesse período de frio, nesse período de inverno, se colocando no mínimo no lugar do outro. Veja que pessoas que se preocupam realmente, fazem trabalho voluntário. E não somente no frio, mas querendo ou não, às vezes questões de desastres naturais, questões aí climáticas, que acabamos ficando reféns da grandiosidade, do poder que é a natureza e nos mostram tão quão insignificante somos, né? Somos, né? E tudo é um instante, tudo é um momento. E me fala aqui de pessoas realmente ajudando, estendendo a mão. Há pessoas que realmente estão passando por dificuldade. E isso é o tipo, é o alimento mais precioso que há, que é o que alimenta a alma. Ajudar ao outro. E me mostra que dentro de... E isso não é à toa. Eu sei que você não faz por essa busca. É muito mais pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela sua forma mesmo de entender a vida. Mas me mostra aqui que o que o tarô quer que você saiba nesse momento, tá? Que dentro dessa situação, dentro desse ambiente onde você se cerca dessas pessoas que tem essa mesma perspectiva de vida, igual você, com relação a se colocar no lugar do outro, em ajudar o próximo, por mais que seja o mínimo. Mas o mínimo já é muito, pra quem não tem nada, é aquela. O muito sem Deus é pouco. E o pouco com Deus é tudo. Então me fala, sim, sobre ajudar o outro sem olhar a quem. E dentro desse ciclo de pessoas, onde você está ajudando, dentro da comunidade, onde quer que seja, me mostra alguém chegando e despertando em você algo novo. Pode ser um novo ciclo profissional ou amoroso, ou até mesmo os dois, tá? Mas sendo um diferencial e um divisor de águas e sua vida se transformando realmente, tá? Casamento, união aqui, meu amigo e minha amiga. E com alguém realmente ligado a essas causas que você também defende, que você também luta. Tá bom? Algumas pessoas aqui podem, tá? Não é o tema aqui, não é sobre isso, tá? É somente uma situação que eu vou falar aqui. Mas não é pra aqui levantar bandeiras nem nada. Questões de pessoas aqui que lutam por uma causa, lutam por uma situação e sim começam aí a buscar investimentos junto a políticas públicas, tá bom? Não é bandeira de partido, tá bom? É sobre usar dos recursos públicos e saber usar a máquina. O que faz girar, como faz acontecer e pra isso precisa do mínimo de saber com relação a políticas públicas, a como funciona, tá? E dentro dessa situação, desse saber mais intelectual, mas também saber fazer o jogo, né? Me mostra você conhecendo alguém muito especial, tá? Pode ser assessor político, pode ser realmente líder comunitário. Mas é uma pessoa que tem aí, tem uma facilidade, tá? Pra lidar com essa parte mais política, pra angariar e conquistar, dar voz àqueles que não têm toda essa habilidade, entende? Justiça aqui, tá? Sabe, meu amigo e minha amiga, já viram a estátua da justiça que é representada pelos olhos vendados, né? Por que que os olhos estão vendados? Porque a justiça é cega? Não, meu amigo e minha amiga, embora, né? Realmente, embora seja uma condição aí, né? Mas não é por causa disso, não é, a Atena não tá lá representada, né? Pela justiça cega, por isso há ali a venda. Não, é exatamente para ser imparcial. Fechar os olhos para ouvir e sentir com os outros sentidos. Para que assim seja tomada um posicionamento imparcial. A justiça, ela é imparcial. Tá? E fala muito sobre... O seu lado, certamente, é muito mais do lado imparcial. Mas saber também jogar o jogo. Agora, a outra pessoa é muito mais ligada. Sabe, é mais, tá? É mais ali escorregadio nesse sentido, mas não negativo. A pessoa tem mais estômago, eu diria assim, para lidar com essa parte mais política. Tá bom? E me fala aqui de uma condição também para, em algum momento, lá na frente, porque aqui é vitória certa, tá? Não deixar se vislumbrar. Ou cuidado para não se cercar de pessoas que possam vir a se vislumbrar. E botar todo um trabalho construído aí em cash, né? Em desonra, tá? Fala disso aqui também. Ficar de olho atento com relação a isso. Saber muito bem para quem você está delegando e confiando certos atributos e certas funções para que não seja nunca perdida a verdadeira essência, que é ajudar ao próximo. Tudo bem? Vamos aqui a uma mensagem do Baú Cigano para você. Vamos juntos? Ai, que lindo! Como eu disse, tem prosperidade. Essa é a única carta da prosperidade. Os próximos dias serão propícios para lucrar em qualquer atividade. Os fluidos positivos acompanharão você e lhe trarão muitos lucros. Mas lembre-se, faça caridade e muito mais voltará para você. Eu amo a sinergia. Amo a sincronicidade. Entendeu, meu amigo e minha amiga? O mantra especial para vocês que estão aqui nesta tiragem. Vamos juntos nesse momento. A alegria chega como chuva de verão, abrandando a terra, preparando sorrisos. O novo tempo nos mostra que é preciso renovar, renovar a roupa da alma, renovar as esperanças, acreditar em si e focar no que nos há de melhor. O primeiro passo para as conquistas é a confiança. Confie em você, confie no seu faro, confie na sua intuição. Tá bom, meus amigos e amigas? Que vocês vão fazer muita diferença ainda na vida de muitos. E quando realmente a gente alimenta a alma, a gente vai muito mais longe. Tá bom? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco junto a essa energia do quartzo azul. Agora nós vamos àqueles que se conectaram à Ametista, nossa segunda leitura. Quero também aproveitar, agradecer o seu like e a sua inscrição. Diariamente temos um conteúdo atualizado, produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Nossas outras redes estão ativas, tá bom? Só colocar aí na busca, clara evidência online, que vocês vão chegar aí. Tem TikTok, tem Kawaii, tem Instagram, tem Twitter, tem Tumblr, tem tudo. Só vocês procurarem a gente lá no Instagram, a gente tá agora, tá, muito mais íntimos lá com a nossa caixinha de perguntas. A gente traz sempre uma atividade pra trazer, né, uma questão mais pontual. Mas ali, aqui e agora, geralmente é de manhã. Chega lá de manhã, tá bom? Em torno aí das nove, oito e meia, oito, oito e meia, nove da manhã, por aí, por volta desse horário aí. A gente tá sempre lá abrindo uma caixinha de perguntas e trazendo cartas especiais pros seus dias. Tá bom? Pro seu dia. Aqui no YouTube, não precisa nem dizer, é o nosso xodó. É aqui que a gente senta, tem essa troca, né, onde a gente pode conversar, a gente pode realmente trazer as energias, expandir a consciência. Tem o Kawaii, o TikTok, onde são os vídeos curtos, lá tem uma constante atualização. Mas sempre primeiro aqui no YouTube, tá? No YouTube, vem primeiro, tem uma exclusividade aqui pro YouTube. E qual outra rede que tem, gente? Tem o Tumblr, que é o nosso blog. É o meu xodó, tá bom? É o Tumblr. E assim a gente vai indo. Tudo bem, meus amigos e amigas? Agora é urgente. Tudo que está pra chegar e o tarô vai te alertar. Vamos juntos? Meu amigo e minha amiga, ao final tem oração de libertação, viu? Pra participar, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo. Quer manter a descrição? Coloca apenas as iniciais. Vamos iniciar. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. É urgente tudo que está pra chegar e o tarô vai te alertar. Vamos lá? Eita, realização, uma energia de motivação de início. Algo realmente que está em fase de... Em fase inicial. Foi dada a largada. Foi dada realmente a autorização. Entende? Você está autorizado a algo. Você tem agora os requisitos para fazer algo em específico. Tem essa energia inicial. Me fala sobre pactos, sobre compromissos. Me fala de pessoas aqui que deram início, foram, né? São recém-casadas, recém... Deram início recentemente a uma relação, tá bom? Me fala aqui que é uma relação, pode ser relação amorosa, tá bom? Vejo muito forte para amorosa. Mas, lembrando que estamos numa tiragem coletiva e é importante que você adeque a sua realidade. E pode ser, sim, também uma relação onde se firma, né? Negociações. Pode ser profissional também. Mas esse profissional te motiva muito. Tem muito amor empregado, realmente. Você ama isso que você faz, isso que você luta, tá? Então, tem muita paixão. Pode não ter uma relação amorosa, mas te satisfaz, assim, num nível equiparado, tá? Aí, entra nessa situação aqui. E que não é fácil. Não foi fácil. Tanto na questão sentimental... Se for para a vertente sentimental, ou vertente da profissional. Muitos leões você teve aí que domar, né? Mas você é aquela pessoa. Me joga aos leões que eu voltarei, né? Me joguem aos lobos que eu voltarei, dominando e liderando a matilha. Não é, meu amigo e minha amiga? Me fala de construção, conquista de bens, tá bom? Tem conquista, tem expansão pra vocês. Vocês aí, realmente, tá? Vocês botaram pra longe alguém que realmente estava atrapalhando as suas conquistas. Aqui me mostra que a máscara de alguém não caiu, não. Foi arremessada pra longe, tá? E você pôde lidar exatamente com o que era. Você pôde ver a verdadeira face daquilo que estava te atrapalhando. Que estava te impedindo de progredir. E pôde bater de frente. E, realmente, a tua vitória, meu amigo e minha amiga, foi um divisor de águas pra tua vida. E eu vejo que você, realmente, botou pra fora e... Não teve essa, não. De, ai, me dá mais uma chance. Não tem essa de chance, não. Não tem... Ó, a celebração familiar, a celebração das pessoas ao redor. Exatamente por terem tirado. Olha, saído assim, ó. Saiu, ó. Escurraçada a pessoa nesse sentido. Vergonha pouco que essa pessoa sentiu realmente, tá? É aquela coisa do sentido vai, vai de reto. Vai pra longe. E a energia, a celebração, a congregação, realmente. O equilíbrio sendo restaurado, tá, meus amigos e amigas? Você tem o direito de ser feliz e assim será. Se você não tem ninguém ainda em tua vida sentimental, tá muito próximo de se consolidar. Mas me fala tantas conquistas pra você em outros setores que é consequência chegar essa pessoa pra preencher essa lacuna sentimental. Porque eu vejo você comprando algum bem que você tanto sonhou, você tanto desejou, tá bom? Eu vejo aqui vitória em questões quem teve traição, tá? Quem passou por algum momento de dificuldade sentimental realmente obtendo essa vitória, tá? Você conseguiu aí superar, você sabe o leão que teve domar, né? O touro que você teve que domesticar. Você sabe a tua luta, você sabe da tua força. Nem você sabia tão quão forte tu era. Precisou passar por tudo isso pra entender a tua grandeza e a tua magnitude. E passou. E venceu. E já foi escorraçada. E já foi escorraçada. Né, meu amigo e minha amiga? Agora é se permitir ao novo, àqueles que perdoaram, né? Perdoar é virar a página sem ficar jogando na mente. É seguir em frente e tá liberado, tá perdoado, né, meu amigo e minha amiga? Tem desejo aqui, tá bom? Essa carta aqui tem que colocar aqui a tessura. Mas muito desejo, muita paixão. As solteiras e solteiros não vai ser por falta de opção aqui logo à frente, tá bom? E me mostra aqui de casos com alguém do trabalho, futuramente, tá? Futuralmente. Não necessariamente que você trabalhe junto, tá? Mas alguém que chega até você por meio, por intermédio de um assunto profissional, tá? Eu não vejo vocês no mesmo ambiente profissional, mas que vocês tenham uma familiaridade de algum assunto, de algo que realmente, tá? Juntou o caminho de vocês de alguma forma. Vocês cruzaram aí de alguma forma, tá? Mas fora isso, conquista o momento da paz, o momento realmente onde a paz e a verdade prevalece. Aqueles que optam pelo perdão, perdoem e sigam em frente. Aqueles que optaram pelo perdão, mas recomeçar também. Cada um sabe onde o calo aperta, até onde tolera. Não é essa a questão aqui. A questão é o entendimento de que não dá pra voltar atrás e mudar o que foi feito. Mas você pode tomar as decisões no hoje e fazer o futuro diferente. O futuro você pode construir. Agora o passado já tá feito. E carregar rancor, mágoa de um passado, pra um futuro próspero, é fadal fracasso esse futuro. Então, vamos pra frente. Se perdoe, também é muito importante. Não é apenas perdoar a pessoa em questão, mas também se perdoar. Ah, mas eu não errei. Não é questão de errar. É questão de eu não tive o entendimento naquele momento. Em algum momento, você pode ter se empesado a mão também de alguma forma. Ou foi permissiva aquilo. E você tirou uma sabedoria dessa situação de alguma forma. E por isso se perdoe e também segue em frente. Vamos a mensagem do baú cigano pra vocês, meus amigos e amigas. O baú cigano pra... Olha, tô dizendo, ó. Essa pessoa aqui, ó. Vai falar dessa pessoa aqui, ó. Tem alguém com muita inveja de você. Procura saber de todos os seus passos e te rodeia. Continue humilde e não revide nunca. É a vida dessa pessoa que está com problemas e não a sua. Definitivamente não é a sua vida aqui que está com problemas. De força, conquista, esperança, caminhos que se abrem, os bens que você conquista e a nova fase aí que se dá início realmente. E é virar a página. Deixa essa pessoa, ó. Tá procurando saber de mim. Não vai acessar. Não vai ter informação. Não vai chegar perto de você. Até porque se chegar vai ficar feio pra pessoa. Né? Porque você tem dignidade. Já o outro lado a gente não pode dizer o mesmo. Vamos aqui a palavra do mantra especial pra você, meu amigo e minha amiga, pra esse dia de hoje. Olha, isso é muito importante. Ninguém pode ou conseguirá adentrar nossa consciência. Ela é um espaço particular que precisa ser nutrido e limpo diariamente. A primeira faculdade humana é o sentir. Depois, através de todas as sensações, podemos sonhar. São sonhos que alimentam nossa alma, levando-nos em direção às nossas conquistas. Mas tudo isso parte de um lugar só nosso. A nossa mente é solo fértil para o que quisermos fazer. Experimente. Meu amigo e minha amiga, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. Que essas mensagens, que esse momento de troca tenha sido enriquecedor. Que possa ter ampliado aí a tua perspectiva e a sua consciência. Pra que você possa realmente seguir no caminho da prosperidade, da abundância. E caminho só se conhece e só se faz caminhando. Vá em frente, cabeça erguida. Porque Deus já foi abrindo caminhos e você é digno das vitórias dele em sua vida. Vamos a nosso momento de oração? A nossa oração de libertação? Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo? Vamos juntos nesse momento? Agradeço o seu like e a sua inscrição. Volte aqui daqui a pouco que já já tem nova tiragem. Aqui a gente tem o nosso processo aqui de gravação contínuo. Meu amigo e minha amiga. Tudo produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. Vamos a nossa oração? Gratidão. Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai, Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar como as crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor. Peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus. Me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor. Preciso saudar essas dívidas. Para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldades que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau. E até a próxima, Tchau.